A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho de passar pelos demónios depressa, antes que o Liob tenha um antídoto. E os Arteis para derrubar a torre. 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 O Li está em pé de guerra. Boa noite. E os Arteis para derrubar a torre. E os Arteis para derrubar a torre. E os Arteis para derrubar a torre. O que é isso? 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 Spider-Man, vai-te embora já. Os meus homens tratam disto. Sable? O Lee despachou os agentes que aqui estavam. Eles não trataram de nada. O que é isso? Super-Heroi. O que é isso? 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 Tem mais agentes! Tenho de despachar isto e entrar! Avanado! Abrega-te! Atenção! Tomar granada! Atenção! Atenção! Quem me dera que a Sabal me facilitasse a vida? Devíamos estar do mesmo lado! Cuidado! Não deixe que eu te erro! Os demónios e a Sabal já estão! É hora de ir atrás do Lee! Por que é que isto... é tão... pesado? Atenção! Atacaste os meus homens, destruíste o meu equipamento e custaste milhões ao meu cliente! Dá-me uma boa razão para não te matar já! Ouve! Eu não gosto de ti e tu não gostas de mim! Mas o Lee tem o teu cliente dentro deste edifício neste preciso momento e vai matá-lo se não o impedirmos! Podemos lutar um contra o outro ou contra o Lee, mas não ambos! Isto significa que estamos bem? Ajuda-me a salvar o Norman! Depois disso não prometo nada! Pode ser! O Lee está descontrolado! Salva o Osward! Eu falo com eles! Bom ter amigos! Ok, Lee! Basta de fugir! Isto acaba esta noite! Isto é de loucos! Tenho de conseguir apelar ao Martin Lee que conheço! O homem que fundou a F.I.S.T. O único caminho é para baixo! O único caminho é para baixo!